Criadora de conteúdo Nossa, mas a gente tem tempo pra isso? Se passar o tempo a gente fica, ninguém vai tirar a gente daqui mesmo Ah, gostei Então, como criadora de conteúdo pra mim a câmera é o mais fantástico Aqueles 200 megapixels Aquilo me conquistou de uma forma que nenhum outro celular tinha encaixado ali Porque a questão de conteúdo a gente tem que ter uma qualidade A gente vai gravar fora de casa, tem uma iluminação que não tá legal A câmera mata isso pra mim de primeira E aí é tudo aliado O processador, eu consigo editar vídeo E consigo também, com certeza, jogar um jogo bem servido A gente não falou do ray tracing ainda, mas vai chegar Eu consigo jogar E simplesmente assim, uma coisa que eu acho muito legal É que por muito tempo eu ficava assim Meu, será que eu vou ter um computador novo ou será que eu vou ter um celular? Porque muitas vezes eu não conseguia fazer aquele lance de ver, eu vou ter um celular novo Mas aí eu vou estar sem computador E aí? Porque eu não consigo jogar no meu celular E aí, eu acho que essa é a grande diferença da S23 Com certeza eu consigo ter ele como o meu principal Ele consegue entrar ali e bater de frente todos os jogos que estão pedindo potência Ele superia tudo o que eu consigo fazer no computador Muito bom E aí? E aí? E aí? E aí? É melhor que pra você Eu tenho parado de jogar no PC É melhor Eu tenho parado de jogar no S23 Porque o Fortnite, por exemplo, eu gosto do Jó Roda muito melhor no meu celular do que no meu PC E tem o adendo pra eu viajar de novo Eu só esse mês, eu acho que eu entrei e saí de um ônibus acho que oito vezes Então eu consigo viajar no ônibus, consigo jogar no ônibus, consigo jogar na rodoviária Eu consigo jogar onde eu cheguei, então em qualquer lugar que eu estiver eu consigo jogar E não só conseguir jogar, como jogar com qualidade Não é jogar com o jogo todo travando Não é qualidade Full HD 4K feito E como criador de conteúdo tem a questão da câmera que é maravilhosa O Zoom que eu consigo, inclusive eu viajei agora pra sub-desfile Tinha momentos que aparentemente todo mundo lá era muito alto, menos eu Caraca, imagina eu lá Imagina você lá Ainda bem que eu tive o S23 O que eu conseguia usar o Zoom pra conseguir assistir tudo Eu conseguia assistir, chegar com o Mordinho pra cá, jogar, eu conseguia ver o Zoom Outra coisa, em questão de armazenamento Que ele tem de 256 e tem de... que já se deixa muito bem servido, o meu áudio inteira Não fique preocupado nunca mais com o seu mundo Conseguiu ou não, né? Jogou, jogou, bateu, não tem que assumir o meu áudio Não, isso é maravilhoso Eu instalei todos os jogos que eu queria, eu gravei todos os vídeos que eu queria gravar Numa qualidade elevadíssima E ainda assim eu não to tendo nenhum problema com o armazenamento Não preencheu nem 10% do que eu tinha E também a questão de compatibilidade com os outros equipamentos A gente tem um ecossistema da Samsung O ecossistema maravilhoso As pessoas confundem por causa do nó É, por causa do nó Mas ele ajusta a luz, a escuridão e o excesso de qualidade também Dá uma enganada aí Dá uma enganada, mas você fala o quê? Funciona só a noite não, cara? Ele põe de tudo, mas que nem a gente é artificial fantástica Cara, se você tirar uma foto contra a luz, assim, ele segura muito bem, é bem impressionante A gente fez o... eu e Vizita, a gente fez o lançamento do S23 Isso é chique, hein, Beto? Nós Verdade E aí a gente tava testando lá nos clúdes, com aqueles trilhos de iluminação A gente botava assim, você não vê o esplero, o reflexo E segura, vai agotar a luz muito bem E pra criação de conteúdo, você falou, o sistema é uma coisa que eu acho importante É que o Buds, por exemplo, quem faz live, essas coisas todas Você pode usar o microfone do Buds É, que tem que ser um salário de ruído, maravilhoso E aí você consegue falar e quem tá te ouvindo, o cara tá muito melhor Não, e até mesmo pra... pra editar Pra editar, pra jogar, porque ele consegue, né, mostrar exatamente a localização que tá vindo Você tá jogando, você vê que a bomba foi do lado esquerdo atrás E vai, cara, que é misturdo isso, né? Isso é muito bom, ele faz som espacial, né? É, principalmente, tem jogada competitiva Não, pra quem joga na competitiva É, é o celular, o único celular possível pra quem joga na competitiva Eu acho também Eu acho Pedro, você que curte muito a tecnologia e a programação Aí eu quero saber de você, o S23 Ultra 5G, o que ele muda na experiência? Cara, falando primeiro como alguém que faz jogos, que programa e que gosta de ali brincar Com tudo que o hardware tem a me oferecer É muito legal eu só simplesmente poder plugar o meu celular no computador E qualquer coisa que eu fizer no meu jogo, eu vou passar muito rápido pra ele E ele, assim, às vezes quando você tá fazendo um jogo, antes de você terminar ele, ele é mais pesado ali no comecinho O que você tá fazendo, você ainda não puliu o jogo, o jogo ainda tá pesado e tal E meus celulares antigos, alguns gargalavam legal, assim, pro jogo E passavam algumas semanas arrumando o jogo pra ele rodar Cara, no S23, qualquer coisa que eu faço, eu taco, ele tá rodando tranquilamente Então eu acho que todo o conjunto da memória RAM, do processador O S23 Ultra 5G, o S23 Ultra 5G, o S23 Ultra 5G, o S23 Ultra 5G, o S23 Ultra 5G Ele tem um desempenho absurdo, ele é melhor que o meu computador 5 Quando a gente tá falando de renderização gráfica, de 3D Eu acho que esse celular vai ser um primeiro passo, assim, na mudança de jogos mobile mesmo Porque a gente tem muito jogo bonito pra mobile 5 O Fortnite, o RecFest também, que tá aqui É um jogo que tá nos PC, nos consoles e tá aqui no celular sem dever nada, sabe? Sem dever nada em questão de física, em questão de gráfico, em questão de jogabilidade E eu acho que esse processador vai ser um próximo passo, assim, na parte dos jogos mobile E até mesmo porque ele tá trazendo uma tecnologia que até então era exclusiva de placas de vídeo super caras pra PC Que é o Ray Tracing Que é, assim, era uma tecnologia que eu não esperava ver tão cedo, assim, chegando no meu negócio Eu não esperava, assim, vou ser honesto, que quando eles anunciaram o record, a gente tava vendo junto A gente foi meio caído A gente ficou muito impressionado mesmo, assim, a gente tava conversando, assim, cara, a gente trouxeram o Ray Tracing no smartphone Isso é, isso é, é o domingo Uma coisa que eu até tava me questionando é que agora eu tô sentindo falta de jogar os jogos que eu jogo no PC no celular Porque eu tenho certeza absoluta que se eu colocasse aquele jogo no meu telefone, ia rodar muito melhor do que eu tava rodando no meu computador E aquela qualidade, né? Você vê, fora a tela, né? Você consegue rodar até assim, realmente, né? Jogo, jogo que não tem uma necessidade gráfica absurda, que eu jogo no jogo de cartas O jogo fica mais bonito, você tem mais prazer, o jogo fica bonito Eu tô jogando o Marvel Neck direto Eu prefiro muito, muito jogar o Marvel Neck Agora que eu jogo aqui, tá lindo aí Eu tô contigo também Eu acho que, além de tudo, a qualidade dele Traial brilha, coisa do brilho, da tela, isso tudo Mas já que vocês entraram no Ray Tracing Eu queria que o Pedro explicasse um pouquinho Pra quem tá aqui, não sabe, talvez E pra quem tá lá fora, tá olhando pra gente O que que é o Ray Tracing E por que que ele é tão impressionante a gente falar que Hoje você tem o único smartphone que vai dar o Ray Tracing com essa capacidade Vamos lá Eu acho que, primeira coisa, vamos explicar como que luz funciona nos jogos sem o Ray Tracing Luz é uma das coisas mais pesadas que a gente tem em jogo Principalmente em jogo 3D, claro Porque você tem sombra, você tem reflexo Você tem a... Cada pixel que você tem na tela É a luz que tá sendo processada ali Que... Em tempo real, né? Não, isso fora do Ray Tracing Então, como que você faz, por exemplo, uma sombra sem o Ray Tracing? Isso, comecem a reparar em alguns jogos que vocês jogam Sem o Ray Tracing ligado Às vezes uma sombra, ela é uma textura no chão Ela é pintada, né? Ela é pintada no chão Ela é uma textura que você tem ali Por exemplo, você tem ali aquela pilastra A sombra daquela pilastra Ela tá pintada no chão, né? Aquilo não tá sendo calculado em tempo real Isso são... Ali que várias... Tem um exemplo muito bom Hoje a gente tem... Sem Ray Tracing A gente tem algumas tecnologias mais atuais Que a gente chama de Baked Light Então, são luzes pré-processadas Então, eu tô ali fazendo o meu jogo Eu deixo meu computador 2, 3 horas Calculando a luz antes E aí ele coloca sombras, os reflexos nos lugares Quando a gente tá falando de Ray Tracing Que inclusive, por exemplo, é usado no cinema Pra você renderizar a luz no cinema Em filmes, sabe? Os filmes com aquele CGI maravilhão Os filmes são maravilhosos Avatar, todos esses filmes Ray Tracing já é uma coisa muito antiga no cinema Porque a melhor forma de você calcular a luz E como que Ray Tracing funciona? É o cálculo de luz Como a luz funciona na vida real A gente não aprende na escola a calcular Por exemplo, aquelas... Luz mesmo, em espelho Nas aulas de física Eu não aprendi não Obrigada, Beto Que vi, vi, vi Ai... Acho legal que você... Espelho com o meio convexo Essa aula tava com a minha minha ideia Não, mas refração da luz Espelho com o meio convexo A gente tem vários estudos de como a luz funciona E a gente aplica isso em tempo real E é por isso que ele é tão absurdo Porque cada pixel que você tem na tela É um raio de luz Que você tá processando no tempo real E aí você pode usar o Ray Tracing pra várias coisas diferentes Você não precisa usar o Ray Tracing em tudo Mas você pode usar o Ray Tracing às vezes pra sombra Pra reflexo Pra iluminação global Pra oclusão de ambiente São tantas coisas diferentes que a gente pode usar o Ray Tracing E ali eu acho que tem... Eu tava passando um exemplo muito bom Tá bom o Thalian, fica bom É, vamos botar o Thalian aqui atrás da gente, por favor Que é bom Eu acho que a gente tem o vídeo do Ray Tracing pra botar aqui também Que aí você consegue exemplificar Mas dá pra se bloquear, né? Dá pra tirar o som? É possível? Aí, ó Mostra aí o que você tá falando O quanto é extraordinário Só uma explicação pra pessoas que não são tão inteligentes quanto você como eu, por exemplo É... Quando a gente fala do Ray Tracing no computador Você paga dez pau pra ter um computador E você paga mais do que? Uns oito, uma placa que suporta a Ray Tracing Aqui, por exemplo Deixa eu pegar Aqui ó, por exemplo A luz da... da... da tocha Se você reparar, ela tá se mexendo em tempo real Agora quando você desliga Você... só tem um brilho ali Mas você não tem cada sombra de cada peça da tocha Sendo... sendo... gerando uma sombra diferente Agora dá pra reparar, por exemplo, nas hastes dessa... desse portão É... você tá vendo que a sombra se movimenta Ela não tá pintada no chão Ela tá se movimentando em tempo real Então dá pra ver que ele tá... Aqui nem tem sombra Agora nem tem sombra Porque ele tava usando... Aqui ó, olha pra aquela... pra aquele aterfato ali Agora que o Ray Tracing ligou Na parede, né? Exatamente Porque agora ele tá... ele tá usando o Ray Tracing pra sombra Nesse caso, não sei se eu tô... Ali tava claramente usando o Ray Tracing pra sombra Então você percebe a diferença Que é um calvo em tempo real E é por isso que é tão absurdo ter isso no celular Porque você tá calculando cada raio de luz Em tempo real ali dentro Você não tá usando todos os... A gente fala que fazer jogo é arte do Miguel Porque é... jogo é muito Miguel Não, mas tem que ser... Quando você começou a falar de fazer jogo Eu lembrei de você falando isso Foi isso com uma voz na minha cabeça Fazer jogo é arte do Miguel Então, a gente usava vários Miguel Pra fazer uma iluminação bonita Por Ray Tracing você só diga a iluminação da grava real Sim, mas aí você depende que a outra pessoa Pra quem vai jogar o seu jogo tenha Um... Até ontem, né? Até o lançamento do S23 Ultra Dependia de um computador muito poderoso Porque é muito caro Não, tem um pouco acessível Você não consegue... Muito caro Vocês influenciadores conseguem Tá tranquilo Mas... É... Mas assim... O quanto possível Toda a experiência do Ray Tracing agora Pois é E aí... E aí a gente tá falando do Snapdragon Né? O grito de segunda geração Forra Galax Que é exclusivo Exclusivo Forra Galax Então assim... Esse Snapdragon Ele é mais potente do que... Do que os que tem por aí Vamos dizer assim E ele é desenvolvido... A diferença é... Ele é Forra Galax por quê? Porque ele é desenvolvido Olhando pros smartphones da Samsung Então... Ele se adapta peça a peça Ele foi dispensado Que essa peça Então ele tem uma performance melhor Mas o Snapdragon 8 De segunda geração Ele já é muito forte E... Quando a gente fala aqui Do S23 Ultra É ele específico E aí eu te pergunto Aonde que tem o Snapdragon? Faz essa diferença Com o dano de smartphone Com o Ray Tracing E além do Ray Tracing? Falando... Acho que pra jogo A primeira coisa é que você vai ter muita performance Então... Por exemplo... Eu lembro... Alguns celulares atrás Que... Não era um TomCom.com.br E você tentava jogar Fortnite E não conseguia Sim... Até hoje? Até hoje Fortnite ainda é um jogo muito pesado de rodar Tem videogame que não roda o... O Fortnite também Quanto o Fortnite Dragon Ele ficava no Free Fire E o Free Fire Ela perde o frame Nossa... É bem lindo O Free Fire e o Fortnite Eles dois foram testados E o S23 Ultra Ele é a melhor performance de todas Não tem nenhum... Nenhum smartphone Que tem uma performance igual Ele entrega o... O FPS Explica rapidinho por que é o FPS O FPS é a quantidade de imagens que a gente tem na tela por segundo Ou seja... Como qualquer... Um filme roda 24 FPS Um jogo... Pra ser jogável Tem que estar ali a 30 FPS Que é 30 vezes que a tela muda de imagem O... O Galaxy S23 Ultra aguenta até 120 FPS E em jogos com morta-bomba de coração Cravado Cravado No teste ele faz cravado E com uma estabilidade de 100% Isso é um negócio muito impressionante Desculpa que o tempo de resposta da tela Competitivamente é o que você precisa É a diferença Se você quer ser o melhor Você precisa ter o tempo Não, mas é verdade Assim... Se você vai ser competitivo Você tem que ter o melhor Para ele Para ele Ele é feito tanto para o gamer casual Quanto para o gamer hardcore Para o gamer competitivo Que você precisa ter o tempo de resposta Porque um milissegundo numa competição É... É... Mas para o casual Que sobeu É só para poder bonito Para qualquer maneira É o que? É para mesmo a sombra É... Para ficar bonito Para você ver a sombra Do seu personagem carinho É o que serve para mim Mas dá mais prazer em jogar Definitivamente Não... Não... Dá vontade Agora que abriu a introdução Eu tinha acabado de jogar No outro celular que eu tinha antes Abriu a introdução Aí que eu pensei Meu, eu quero ficar em sua tela de introdução Cancelou os compromissos, né? Acabou a jogação de jogar Eu pedi um pouquinho a vida Eu vou confessar que ele tomou um pouquinho a vida Mas e o Smack Dragon? Qual é a diferença dele Dentro disso tudo? Ele... A Snapdragon Já é a melhor linha dos processadores Que ele tem assim No ramo mobile Para mim Faz muito tempo Os processadores deles São incríveis E... Uma coisa muito importante É... Que eles já tem um... Um trabalho assim Muito conciso E muito bem feito assim E de compatibilidade Porque as vezes Tem alguns processadores Por exemplo Você não vai sentir tanta compatibilidade Né? Alguns celulares Não são... Né? Tem processadores ali Que você nem conhece a marca As vezes Você tem problema de compatibilidade em aplicativos Então eu já tive por exemplo Um problema com o jogo que eu lancei De o público falar Pedro, tá funcionando no meu celular Quando eu fui ver Era por causa do processador da pessoa E aí você toma culpa É... E aí eu tomo culpa Porque eu não sabia Porque eu tava testando no Snapdragon Né? Na época Que isso rolou Eu tinha um Marcy 9 Faz bastante tempo É... Nossa... Saudades... Eu tinha um erro Com saudade do CS9 Não... Não quero trocar Mas é famoso Não... 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 Aquele celular é maravilhoso Todos os celulares são sanção Mas eu tô falando de nostalgia Mas... Cara... O Snapdragon Ele realmente traz isso também De compatibilidade De confiança De... De... Credibilidade Quando a gente tá falando de processamento mobile Então... E pô... Você misturar isso com a bateria E com o sistema de resfriamento Que tem o S23 Ele tem um sistema de resfriamento Três vezes melhor Que... Né? Então ele roda Sem esquentar E com uma bateria que aguenta esse processamento Então você tem um conjunto ali perfeito Porque... Se você tem um bom processador Você não tem uma boa bateria Nem um sistema de dissipação de calor Aquele processador não aguenta entrega tudo Mas se você tem uma boa bateria Que entrega... A... A... A energia que ele precisa E você tem um sistema de resfriamento Que consegue segurar Toda a potência dele É aí que você consegue um Mortal Kombat De 120 FPS E tem outra coisa Que é importante falar O... O... A linha Galaxy, né? Todos eles, na verdade O 23... O 23, o 23 Plus E o 23 Ultra Eles têm inteligência artificial Então assim ó... Que quando a gente fala de bateria A gente tá falando... Exato! A gente tá falando o 23 Ultra Ele tem 5.000 mAh Quando a gente tá falando de 5.000 mAh Não é só o quanto dura a bateria Mas é uma inteligência artificial Que aprende o seu uso E otimiza o smartphone Então assim, num exemplo Você tá jogando Você tá usando 120 Hz Porque você quer jogar Vou reconhecer Vou reconhecer 120 Hz Quero jogar Minha cartinha com a A alimentação Meu deck mexendo É Meu deck com a alimentação É maneiro mesmo E aí você sai Vai usar, sei lá Um aplicativo de mensagem Ele fala Bom, aquilo não preciso mais É o... Ele, né? Não precisa mais É o 120 Hz Então eu vou diminuir Vou usar 60 Hz Que vai ter uma performance Ok Porque o aplicativo de mensagem Pede isso Mas ainda assim Eu tô otimizando E fazendo durar mais a bateria Só que a inteligência artificial Ela entende O verbo chamber Que é essa coisa do... De si pro calor Então ele... Ele adapta o teu smartphone Pra você jogar E ele não esquenta Vocês devem estar jogando também E ele não esquenta Joguei... Joguei a viagem inteira De... Do Rio pra São Paulo E... Além da bateria ter durado A viagem inteira A bateria... Acaba sendo muito confortável Pra jogar Você não se preocupa com o tempo E ainda o celular Tá lá no ótimo estado Do começo ao fim Total É a primeira vez que eu vejo A bateria que... Que... Aprende... Fica melhor com o véu Cara, a primeira vez que eu vejo Uma bateria que dura tanto Fica melhor com o véu Eu fico muito impressionado Como dura E o treinamento ultra rápido Como é rápido Não... Isso é choquente É um negócio impressionante, né? Você chega ali Tá com 10% de bateria 10% de bateria 10% de bateria Já tá com 40% É o tempo de dar aquela... Aquela... Alongada Pra dar aquela... Tranquilizada Pra voltar É... Tomar um pouco de água Pra melhorar a partida E falar... Nossa, vamos se sentar agora Você pegar o celular Vai ficar lá... Me encarregado Não... Ou você tá num evento Assim... Ou assistir algum campeonato Vai participar de alguma feira E aí você... É só... Fazer aqui... Bota aqui em cima... Pronto... Pronto... Você tá passando a bateria pro outro também Então tá... Carreguei o meu relógio pra gente O relógio... É... O fone... O fone de ouvido... Você consegue carregar... Agora eu vou fazer um desafio pra você Não tá no roteiro isso E... Não tá no roteiro... Ah, é... Não tá no roteiro... E aí você utiliza essa experiência também Sim... Talvez você saiba o que tem Acho que a primeira coisa é por causa das conexões dele Então... Ele tem em 5G Então você... Se você tiver um pacote parrudo de dados Você consegue jogar em streaming Aqui... Né? Né? Qualquer lugar que tenha a conexão 5G Então... No mesmo ponto... 5G... É uma nova conectividade absurda Eu já fiz alguns textos E é otimizado, né? É... É... É otimizado E você também tem o Wi-Fi safe Você tem todas as conexões também de Wi-Fi A tela... Né? Vamos determinar... Quanto melhor a tela... Melhor que você... Se você vai jogar algum jogo... Pesado... De streaming... Mesmo que o seu celular não esteja processando Você precisa ver a imagem bonita E aquela coisa também... Por mais que o fone esteja contando a 60FPS Ou a 60FPS Do outro lado... Se a sua tela tem essa atualização Você não vai conseguir ver a... Não vai conseguir ver a... Não vai conseguir ver nada mesmo Não... E você consegue... No Game Pass, por exemplo... Você pega lá um filme... Você... É um jogo a 4K Você tem uma tela aqui que mate... Você tem os animais... Você mata jogar em 4K Você vai conseguir fazer... Inclusive o filme em 4K Eu acho um negócio muito impressionante assim... Eu não tenho uma 3K Para ver os estudos do filme... Mas eu... E outra coisa... Uma detalhe que eu gosto muito... É o som estéreo do celular... É... Porque você... Se você deixa o celular muito perto... Inclusive você começa a ouvir... De um lado... Porque ele tem... Ele tem dois alto-falantes... Para fazer o som estéreo... Porque muitos celulares não tem... Para fazer um som mono... Então vocês... É como se fosse tudo junto... Então dele... Para jogar... As vezes... Se você não quer jogar de fone... Você está sozinho no seu quarto... Se você quer jogar só no celular... Você consegue saber... De onde o inimigo está vindo... Porque ele vai para a aula... Da esquerda... Da direita... Isso é uma das coisas... Que eu mais gosto... Para jogar com filme contando... O som... Ele é... Uma curiosidade... Ele é feito pela AKG... Que é... E se eles... Eu queria... Comerir com música... É excelente... Não... AKG é maravilhoso... E eles fazem essa coisa... Do trabalho... Do som... Isso eu acho que é uma das coisas... Mais impressionante... Que é... Num... Num smartphone... Você consegue ter o som espacial... Que é... Você consegue entender a distância... Que o som está... Só ouvindo... Cara... Isso é... É inacreditável assim... Eu vou fazer o seguinte... A gente estava... É... Conversando... Antes... E estava rolando... Um desafio... E... De quem joga mais Fortnite... Não é? Eu já desisti... 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 Vamos botar vocês dois para jogar... Enquanto a gente... Vocês conseguem jogar... E conversar... Ou vocês nunca jogarem ganhar... Pode conversar... Pode ser... Essa é boa... Você ganha... É assim... Eu ganho... Eu ganho... Eu ganho... Posso... 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 Eu ganho... Achei... Se eu perder... Não... Se eu perder... Não... 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 Você ganha a bota... Eu ganho... Eu ganho... Eu ganho... Olha... Como o melhor amigo do Jean... Eu tenho que falar... Com o seu time invisível... Obrigado... Por favor... Pode ir jogar... Você não teve que ir jogando Fortnite... Já sei... Eu sei... A tristeza de ela... Já tá logado... Na conta de cada um... Correto... Isso... Já tá... É... É... Deixa eu perguntar... Pra produção... A gente vai espelhar nas telas... Ali atrás deles... Cada um... Correto? É... A Fortnite... Os testes que eu vi foram... Do Fortnite... Do Free Fire... É... Foi perfeito... E daquele jogo de carro também... É muito pesado... Do Request... Ou... Não... O outro... Tem o... O Great One Sport... Não... Começa com um A... Começa com um A... É um jogo muito pesado... A Asphalt 9... É isso aí... A Asphalt 9... Então... Por que que... Por que que o S23... Ele tá mudando tanto o jogo... Assim... É... Pra quem quer jogar... Pra quem quer... Jogar... Algum smartphone... Cara... Quando a gente tá falando... Do Fortnite... Principalmente... Ele usa... Unreal Engine 5... Que é um motor gráfico... Extremamente pesado... Assim que vocês viram... Claro... O meu computador... Não roda... Unreal Engine 5... Quando eu quero abrir ela... Pra trabalhar... Eu preciso de uma placa de vídeo... Que aguente... Recreasing... Essa família própria... A... Unreal Engine 5... Ela é muito pesada... E minha placa de cliente... Aguenta... Recreasing... Eu não tô nem brincando... Que é triste... Mas... Então... Ela é um motor gráfico... Extremamente pesado... Com... Muitas tecnologias gráficas... Assim... Impressionantes... A Unreal é desenvolvida... Pela própria Epic... Né... Ela vende essa... Essa solução... Pra outras empresas... E... Quando a gente tá falando... Do Fortnite... Ele é um jogo... Pensado... Primeiro... Para computador... Para computadores... Ele é um jogo... Ele é um jogo... Pensado... Assim... Na sua arquitetura... Para plataformas... Mais... Então... Eu... Não que... Não que seja diferente... É... Como a gente fala... Console... Computador... Não que seja diferente... Dos smartphones... Mas... Até então... Até... Antes de você ver... Eles eram mais poderosos... É que quando a gente... Isso foi... É que quando a gente tá falando... Assim... De como a gente... Por isso que eu falei... Que eu acho que o S432... Ele vai ser uma mudança... Assim... No mercado de jogos mobile... Porque antes... Esses desenvolvedores... Tinham muito a visão de... Ah... Mobile é... Plataforma prática... Não aguenta nada... Era a visão que alguns tinham... Só que... Você não tinha um celular... Que rodava Ray Tracks... Até aquele momento... Você... Era uma outra visão de mercado... E o Fortnite... O Fortnite... Que roda muito bem... Roda tudo no Ultra... Resolução 3D... Tudo no Tala... Roda no jogo... E você falou pra mim... O Fortnite... No Mobile... É o mesmo jogo... Do computador... É o mesmo jogo... Ele é o mesmo jogo... Então quando você fala... Que você roda tudo no Ultra... Do smartphone... É como se você tivesse... Computing Ultra... Seria um console... No computador... Praticamente... Praticamente... Então... Inclusive... É o mesmo... É o mesmo arquivo... Na Unreal... Você consegue pegar o mesmo jogo... Fazer ele pro computador... Pra computer game... E pra... Pra celular... Você só faz... Algumas alterações... Ali no pódio... Às vezes... Uma coisa muito pequena... Mexe nos controles... E tá pronto o jogo... Então... O Fortnite... Ele é um jogo... Ele não foi pensado... Então... O que que eu tô falando... Quando o jogo... Não foi pensado... A modelagem 3... Nesses personagens... Desculpa... Eu tô focado... Eu tô sabendo... Tinha Wesson... O Fortnite... Me chamou a atenção... Me chamou a atenção... Isso aí... Isso aí... Isso aí... Isso aí... A gente tá falando de modelagem 3D... A gente tá falando de material... De iluminação... Essas coisas... Que eles fizeram... Pensando nas plataformas mais poderosas... E aí... Que é impressionante... O S23... Chegar e falar... Eu tô... Eu tô nas plataformas mais poderosas... Porque eu rodo todo mundo tal... Eu aguento... O preview... Tranquilamente... Eu acho que... Eu acho que... Das opções que tem no mobile... Ele... Provavelmente... Aguenta até mais... Do que... Do que já tem disponível... No mobile... Então tu acha que... Ainda não foi desenvolvido o suficiente... Para chegar... No... Da potência máxima dele... Não... Tenho certeza que não... Porque quando a gente tá falando... De pegar o máximo da performance... De qualquer aparelho... Tem... Não só... O jogo... O jogo que foi feito... Tem como... Como ele é feito... Então... Você... Você tá aproveitando... Realmente todas as tecnologias... Que esse celular tem? Eu acho que não... Se você fizer um jogo... Otimizado... Com esse celular... Eu tô fazendo umas brincadeirinhas... Depois... Pra fazer alguns... Fazer uns vídeos... Mostrando alguns testes... Que eu tô fazendo no celular... Ah... Cara... Assim... Já consegui resultados absurdos... No celular... Sabe? Então... Vou postar conteúdo sobre isso aí... Mas você acha que... Talvez a gente tá chegando... Aqui... O 23 Ultra... A gente chegou num nível... Do que a gente pode chamar... Hoje... O 23 Ultra... De um competidor dos consoles... Cara... Tranquilamente... 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 Assim... Eu acho que... Mais e mais... Desenvolvedores... Que antes... Não queriam... Tipo... Não... Não estavam fazendo jogos... Pensando... No mobile... É... Vão começar a fazer... Ah... Porque meu jogo é muito pesado... Não vai mudar... Cara... Vai mudar... Eu... Eu fiz alguns testes... O meu jogo tá... Tipo... Sem... Sem brincadeira... Eu fiz alguns testes no meu jogo... Eu... Eu... Estou falando... E ele tava usando tranquilo... E ele tava usando... Cara... 120 FPS... Ah... 120 FPS... Tudo no máximo... 120 Hz rodando... Tudo no máximo... Tudo no máximo... Tudo no máximo... Cara... E ainda... E ainda sobra o processamento... Sobra? Sobra? É o... É o mesmo número que no PC... É... É... Cara... Não... Ainda não... Nesse eu não vou botar... Porque... Queria ter uma tecnologia um pouquinho mais antiga... Mas... Eu tô fazendo uma camiseta... Mas você não consegue então pensar... Eu vou desenvolver uma real de 5... Outro... Pra quem tá ouvindo e não sabe... Pode ter por exemplo... Cabelo da bradinha... Não... Pera aí... Assim... Eu não vi que tinha começado... Não... A gente tinha começado... A gente joga assim... Não... A turma acabou não... Não... Tem problema... Tem problema... Tem problema... Vamos fazer um real de 5... A gente tá... No box fight... Não... Pera aí... Não... Tá desorganizado... Vamos fazer o melhor de 5... É sim... Começando a partir de agora... Começando a partir de agora... Começando a partir de agora... Não... Vamos embora então... Ó... Seguinte... A gente tá no mesmo móvel aqui... Na mesma salinha... Pera aí... Pera aí... Ah... Tá impressionante... Ai... 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 Olha aí... 1 a 0 hein... O Pedro... O Pedro Castro vai ter que ensinar... A gente tem alguma coisa... Colocar o... No outro mapa... Ô Pedro... Outra coisa que o... O A123 Ultra faz... Que eu acho muito... Aliás... Um detalhe muito incrível... Que eu descobri dele... É... Quando... Quando você tem... Um... 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 Muito legal... Se eu copiar alguma coisa aqui... No meu notebook... Eu sou disponível... Eu vou lá... Eu vou lá... O que eu copiei no smartphone... Cara... E que isso ajuda... Isso ajuda... Não... No... 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 Ajuda muito... Porque... Por exemplo... Eu quero... Graver o vídeo no celular... Eu prefiro editar... Antes do PC... Cara... Peguei o conceito... Foi... Tô... Tô... Tô escrevendo o documento... Vai direto... Vai direto... Vai direto... Vai direto... E pra quem... Pra quem... Quer começar a criar conteúdo... Quer começar... Não sei... Não sei... Tentar a língua de influenciador... E tal... Você tem que pôr um aparelho com a... Com certeza... Tem né... Pra você conseguir a foto maturita... Cara... Eu vou falar... Como hoje em dia... Os influenciadores... Fazem muito mais... Uma coisa que... Assim... Eu testei... Aqui... A... É... Estabilização óptica... Misturada com estabilização... Digital... Então... Quando eu tô gravando um vídeo com ele... Eu posso sair correndo... Pulando... O vídeo... Ele fica estável ainda... Então... Isso ajuda... Cara... Isso... Tipo... Você não precisa comprar um estabilizador... Super caro... Pra botar seu celular... Pra gravar um vídeo... Não... Você já consegue... Coloca a mão... Porque você consegue... Porque ele tem uma estabilização... Óptica dentro dele... Uma estabilização... Que... Ele dá uma... Ajeitada na lente... Quando você tá gravando... Mais uma estabilização digital... Então... O resultado assim... É perfeito... Eu postei até um vídeo... Fazendo uns testes disso assim... Tipo... Eu andando... E parece que eu tô num trilho... De gravação... Daqueles trilhos profissionais... Então... É um dos detalhes que eu mais gosto... E a estabilização do zoom... A estabilização do zoom... A estabilização do zoom... A estabilização do zoom... Tirar o botão... 10 vezes... É super difícil... Mas tem que ver com... 100 vezes... 200 vezes... Mesmo assim... Além dele ficar bem estável... A AI ainda te mostra... Um pouco maior... Pra você conseguir... Encontrar melhor... Onde que tá o... O que você quer... A foto... E... Fica em estável... Da manhã... Porque você consegue tirar foto... Ou filmar mesmo... Com os outros... O que é problema... O que é macho... Não aceita o problema... Sem show... Um show... Nossa... Você volta lá na lua... E ela vai parar ali... E a gente... Então... É bom... Eu sei que... A gente tem a astrofotografia... Se a gente vai testar... Não é? Aí... Aí... Não é... Cara... Mas... Já... É impressionante... Tudo de novo... Já... Não... Eu fiquei ali no... Na baranda assim... De casa... Primeiro que... Você consegue tirar a foto das estrelas... Assim... Perfeitamente... Você consegue fazer time lapse... Nessas estrelas... Você consegue fazer tudo... É muito impressionante... É... Aquela câmera assim... De 200 megapixels... Assim... Dá pra você brincar de... De... Cadê o óleo... Eu fiquei tirando foto assim... Do meu bairro... Do céu... Fiquei... Fazendo vários testes... E a mistura de tudo assim... É risada... Consegue dar o uso... Na casinha mais longe... E a janela... É... 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 Eu me desconcentrei... Tá falando muito quente... Tá falando muito bem... É... E essa coisa... É... 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 Você quer jogar... Você quer jogar... Você quer jogar... Na TV... Mas você quer usar... O... As 23 outras... Como seu console... Como sua plataforma... E ele também... Ronda Mesh... Não... Se você pegar... Tem muito jogo... Hoje... Na Play Store... Que tem... Suporte pra controle... Você pode tomar controle... Plutuque... Você liga ele... No seu smartphone... Você... Liga ele na... Na TV... Você consegue jogar... Como se fosse um videogame... Ali na sala... Além de tudo... Sabe quem quer jogar... Ó... Tá pronto isso aí... Não a mão... Não... Eu não posso dar desconto de travão... Infelizmente... Não dá... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Eu consigo... Espelhar a tela... Do meu... Do meu... Do meu... Celular na TV... E o Zé... O Zé... O Zé... O Zé... É isso que eu tava falando... Tá bom... Espelhar... Eu tô falando com vocês... Eu tô falando com vocês... Pergunta mais aí... Pergunta mais aí... Mas eu tenho essa... Que o Jonathan perguntou aí... Mas é assim... É isso... Eu posso transformar o... O S23 Ultra no console... Ah... O Fortnite tem suporte pra controle... Então por exemplo... Quero jogar Fortnite na TV... Só que eu não quero jogar... Na TV... Até não subir... Até não subir... Até não subir... Você pode jogar do jeito que você quiser... E aí você pode... Você joga na... Você joga na... Você joga na TV... E você pode jogar... Como você tá... Né? Ah... Exatamente... Quem se interessa... Ele é o Modo Dex... Que ele vira muito... Ele vira muito... No computador... Eu... Nossa... Eu já usei muito Modo Dex... Principalmente... Na época de faculdade... Eu precisava editar... Um texto... Um arquivo... Assim... Pra entregar no trabalho... Cara... Quantas vezes... Eu pegava... Um monitor... Pegava monitor no meu trabalho... E ligava ali no meu celular... Joguei com o CS... No Modo Dex... Joguei com o CS... No Modo Dex... É bem bom... Funciona muito bem... Cara... Com uma... Você repara... Quando o jogo tá... Rodando bem... Ou não... Eu tô bem impressionado... Você repara nas sombras... Sobra uma das coisas mais pesadas... Que a gente tem pra fazer... Você repara que... O cenário... Ele não tá lavado... Ele tem propriedade... O Fortnite tem o E3... Não tem... No Mobile... Eu não sei se tá... Habilitado ainda... Não tenho certeza... Mas agora pode habilitar, né? Pode habilitar... É só... Só a época apertar dois botão ali... Fica impressionante... Assim... Tem a água... Que nota muito... No video game, né? Que puxa muito e tal... Não, mas... Principalmente... Você consegue notar que... Os cantos do cenário... Que é o que a gente chama de... O que a gente chama de... O que a gente chama de... Eles tem também... Confundidade... Eles tem ali... O seu toque... Dá pra ver, ó... Tem a sombra das telhas... Nas madeiras que tão ali em cima... Então... É um detalhe muito impressionante... É um detalhe muito impressionante... Mesmo que... A gente tem... Retracing por sombra... Mas a gente também tem... Tem sombra sem... Retracing... Então... Que também é pesado... Porque sombra é pesado... No geral... E cara... Só dele... Tá com o cenário... Todo muito bem ensombrado... Já mostra que ele tá rodando muito bem... Ele tá no mal... É isso aí... É isso aí... É... O que não... É muito difícil... É... Mas ó... É... Agora a gente vê que... É... É... Que tá perdendo... Tá escondendo... É... Inventou ali uma desculpinha... Porque tá perdendo... Pode falar que ele foi aqui... Que tá travando... Porque não tá... Não tá... Tá escondida... Tá escondida... É... Agora ó... Um jogo que é muito pesado... E eu vi o teste também... Queria... Queria saber de você... Que é o Genshin Impact... Cara... É talvez o jogo mais pesado... Pra eu... Eu não diria o mais pesado... Qual é o jogo mais pesado? Cara... Pra mobile... Eu acho difícil... Porque... Cada jogo tem... Tem sua variação diferente... O Genshin Impact... O que mais se sobressai... Ele é um mundo muito aberto... É um mundo muito grande... É... É... No caso do mundo aberto... Normalmente... O que mais vai pesar... É a memória RAM... Então tipo... Como você tem o celular aí... Com muita RAM... O celular tá... Tá tranquilo... Tô falando coisa importante... Que a gente esqueceu de falar aqui... Além de tudo... Quando você tem o S23 Ultra... Se a sua memória RAM... Ela tá sendo um pouco utilizada... Você tem uma tecnologia da Samsung... Que é a RAM Plus... Em que você consegue aumentar... Ele consegue virtualmente... Dar mais o memória RAM... Então... Você usa mais memórias... Que a gente... Sim, exatamente... Porque você já tem... O armazenamento dele... Além de ser muito grande... Ele é muito rápido... Então você consegue virtualizar... O memória RAM de forma tranquila... E... Cara... Quando você tem um jogo assim... De longo aberto... Quanto mais RAM... Quanto mais RAM... Melhor... Então eu acho que... O... O Gage... Ele vai pesar bem mais na RAM... Não sei se graficamente falando... Você dá uma fuçada... No... No jogo... Pra ver... O quão pesado é cada objeto que ele tem... Mas cara... Falando do... Do Fortnite... Sem zoeira assim... Ia jogar em outros... Celulares eles... Cara... Eu tenho alguns... Celulares lá em casa... Que já recebeu... Que são bem fraquinhos... Na hora que você pula... Do ônibus... Assim... Que abre o mapa todo... No Fortnite... É sempre... Sempre trava... Sempre trava... Você está nos dois segundos... Pra depois que você já caiu bastante... O celular voltar à vida... Ele aguenta... Até aí... A gente não tá... A gente não tá... A gente não tá pra jogar... A gente não tá pra jogar... Ele aguenta tranquilamente... Qualquer... Qualquer... É... Ele aguenta tranquilamente... Ele carrega o mapa todo... Na hora que o mundo dá um lugar... Então... Isso é muito impressionante... Um dos jogos que eu tô realmente... Muito impressionado... Que é um dos jogos... Que tá com parceria... Com o Galaxy S23 Ultra... É o Wreckfest... Que é o de carro... Que tá... Animal... Ele é um jogo que sai pra... Tá tudo... Pra PC... Pra videogame... E a versão... Principalmente S23 Ultra... Não devem nada... Pra nenhuma das outras plataformas... Em física... Cara... Eu tava jogando esse jogo... Assim... E ele é um jogo muito de física... Então você bate o carro... O carro amassa... Tudo... Você perde a porta... Você quebra o vidro... Ah... Tem... Tem um modo que é... Você não tá... Sabe o cortador de grama... Edlin? Você tem que bater nos outros... Cortador de grama... Aí você bate nos... Cortador de grama... Pra derrubar os outros... O personagem cai... Tem toda uma física... Cara... Coisas que são mais pesadas... Em jogo... Em jogo... A iluminação... Física... Inteligência especial... Breakfest 4L... No PC... Definitivamente... O que que roda melhor... É... Basicamente... Pelo que você tá me explicando aqui... A gente tem finalmente... Um smartphone que roda melhor... A muita maioria dos PC... A maioria dos PC... Se você falar de maioria... Entendeu? Não vamos comparar com tudo... Mas... No âmbito geral... Hoje... Então... Se você quer jogar... Se você quer alta performance... Vale muito mais a pena... Para você investir... No S23 nunca... Porque você investir... Num... Num PC... Arrudão... Pode jogar... Cara... É... É um aparelho assim... Que você vai ter uma... Versatilidade... Muito absurdo... Muito absurdo... E se... Seu... Seu estilo de vida coreza... Pô... Não para o que é... Que nem me girando... Cara... Vale muito mais a pena... Vale muito a pena... Você comprar... Um celular assim... Porque... Cada vez mais... Assim... Cada vez mais... Vamos... Tão pesados... Quanto... Vamos começar a sair para ele... Porque... Ele é... Ele é um game changer... Sabe... Tipo... Que a gente está falando de mercado mobile... Assim... Eu sei que cada vez mais... Vamos ter... Então... A gente pode afirmar... Que o S23 Ultra... Ele é o que vai puxar a indústria do videogame pra frente... Ah... Eu quero ser... Ele é um divisor que abre... Assim... Existem divisores que abre... Que entra da indústria... Né... A gente pode falar assim... Por exemplo... É... Todo mundo... O CD... Né... O DVD... Entra... Ele... Ele puxa o indústria pro frente... Existem essas coisas... Placa gráfica... O D3D... Entra... Essas coisas... Você puxa o indústria pro frente... Então você está pensando... Que eu posso afirmar... Que o S23 Ultra... Ele vai estar lá na frente... Na história... Como... O divisor de águas... Cara... Na minha opinião assim... Que... Outro detalhe muito interessante... Quando a gente está falando de... De... Cada plataforma que você faz de jogo... Tem o seu desafio... Toda plataforma tem um desafio... Ah... Quando você está fazendo... Por exemplo... Um jogo pra... PC... Tem pessoas... Tem muita gente aí... Que tem processadores assim... O que? De 3... 20 anos atrás... Assim... Cara... É... É um sacri... É... Assim... PC... Tem... Uns desafios assim... As vezes... São tantos drivers... Tantas coisas diferentes... Quando você vai falar de console... As coisas são muito chaves... Assim... Tô... 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 Tô falando aqui... É... E aí... Você tem que mudar... As vezes... O caminho todo... Quando a gente vai pro bar... As maiores dificuldades que a gente tinha... É... Não era nem processamento... Do memória RAM... Por exemplo... Cara... Você sabia que... O PS3 tem 500Mb... Só... É... 512Mb... É... 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 Então... Você vai... Ele... Ele... Ele já tem... Muito maior... Com vários consoles aí... Que rodam os jogos muito pesados... Mas sabe pariu... O nosso maior problema é... Bateria e dissipação de calor... E agora a gente confessa que o S23 é um altíssimo nível. Exatamente, então. Por isso que eu falei que o conjunto tá muito perfeito, sabe? Então você tem, não é só o processador mais forte. Por que um processador mais forte for um processador mais forte? Cara, vou tacar um jogo super pesado. Ele esquenta e o celular desliga. Agora, se você tem um vapor chamber, né? Câmera de vapor, assim, que é um sistema de especificação de calor usado em uma placa de virtude muito high-end, sabe? E até tem estilos, assim, de uso de servidores, por exemplo. Se você vai pro... você tem um sistema de dissipação 3x maior, um sistema parru, que aguenta. E cara, sem zoeira, eu vou fazer o teste no fote mobile. Fiquei jogando uma hora. O fote mobile puxa muito, esquenta muito. E ele puxa muito. Não esquentou demais o S231. Sério. Eu fui começar a sentir um pouquinho de calor, depois de muitas horas, eu tava no Fortnex com tudo, eu notá-lo. Mas assim, não incomodava. Ou seja, ele tava tancando muito bem. Porque vamos combinar, né? Tem aí muita coisa acontecendo. Então, tipo assim... Tem celular que você queima a mão. Tem celular que desliga. Tem celular que desliga. Assim, então, quando você tá falando desse conjunto, de uma bateria que aguenta entregar a energia que ele precisa. Porque isso é muito importante. Porque se você vai processar muita coisa, você precisa de muita energia. Você tem a energia. Você tem a participação de valor. Você consegue entregar novos mais consistentes. Então, é por isso que você tá vendo um jogo como o Rackpatch, por exemplo. Que é um jogo que não... Que assim, de verdade. Algum tempo atrás, talvez não servia pra um válido. Porque... Os celulares não... Iam ter... Esses problemas que eu falei. De aquecimento e falta de bateria. Agora, ó. Você teria um conjunto perfeito. Tipo, quais são o Ray Trace? O Ray Trace, ele é uma mão na rosa. Como a gente tá falando, segundo o vídeo. Porque... Lembra que eu falei que... Luz era uma jam. Que eu tinha que fazer todo o trabalho pra conseguir com a minha iluminação bonita. O Ray Trace só coloca ali. O Ray Trace é bonito. Ele faz trabalho. Eu tenho que decidir no tempo que eu passo nesse jogo. E eu consigo fazer um jogo melhor. Eu passo menos tempo me preocupando com a iluminação. E o tempo me preocupando com o jogo. O que que isso vai fazer? Vai trazer cada meio de jogos que melhore. Um brinco romano. Ah, eu tenho pensado... Eu tenho pensado de poder jogar aqui enquanto eu jogo alguns jogos no PC. E, bom. Tô jogando o Hogwarts Legs. Que é o lançamento mais recente. Eu jogo comigo. Eu acho que isso poderia tranquilamente tá rodando aqui. Poderia. Eu tô jogando também. Você vai sair pro Switch e poderia rodar aqui? Que? Você vai sair pro Switch e pode rodar aqui? Não, tô brincando. É diferente. Aquela máquina na frente. Que é? É, Fernanda. Aquela máquina na frente. Eu vi. Eu não sei. Eu tava quase... Mas então vai ser em slow-ponder. Mas o... Tudo, tudo que 4x6 é. Mas eu... Não, mas eu... Mas você coloca algo interessante. Porque assim, o Hogwarts Legs é um... É um desses jogos que hoje você olha também. E... Tranquilamente você consegue ver ele no Hogwarts. Tranquilamente. Eu acho que ele sustenta... Não em todos. Não, não. Tô falando... Cara, tudo eu tô falando. Eu tô falando de as três três ou... É... É quando o melhor, né? Mas é porque assim... Não... Realmente você não pode pensar em outros. Isso tudo que a gente tá falando você não tem outro. Não tem. Não é? Então quando a gente tá falando é... Eu... Eu vejo o Ronald Zegas e eu acho que... É um jogo... Hoje você já conseguiria, por exemplo, botar um Witcher 3. Eu acho que é um jogo... Mas... Roda no Switch. Estão rodando nesse celular. Muito melhor. É... Não que no Switch. Porque no Switch ele rodando um pôde. Você tá lá e tudo no louco. Não. Mas é isso que eu tô falando. Com um aparelho desse. Que ele entrega esse conjunto perfeito. Cada vez mais eu sinto que os desenvolvedores vão olhar... Vão... É... Eu tenho uma empresa de jogos, sabe? A gente já tá começando a olhar pro mercado mobile muito diferente. Só a gente... Eu preciso que o primeiro fazer igual o GTA San Andreas fez. O primeiro vai falar assim... Vou pegar porque ele não vai mobile. Depois o primeiro que fizer fizer porque ele não vai ter que comer. Mas... Então... O Rackpatch ele foi um... O Rackpatch ele foi... Olha essa cena. Olha a oclusão de ambiente nessa... A iluminação global. O... A iluminação global. Você consegue reparar, por exemplo... A árvore tem sombra. As folhas da árvore tem sombra. Será que eu tô impressionado? Eu tô vendo? A gente se liga aí. Vou falar uma tecnicidade aqui também. Uma das coisas... Uma das coisas pra quem tá acompanhando a gente mais complexa do videogame... É o Draw Distance. Sim. O Draw Distance é até um... O que você vê lá no fundo. Porque aquilo ali tá sendo processado. Então os jogos eles fazem o que? Eles diminuem o que tá no fundo pra você usar tudo de uma hora. Tá falando uma besteira? Não. E eu tô achando o Draw Distance... Eu consigo ver bem longe. Eu tô vendo montanhas lá no fundo. Isso puxa muito o processamento. Mas tem chamado nip quando tem. Você tem uma mistura de Draw Distance muito grande com LOD também. LOD é a Life of the Tale. Ou seja, todo objeto 3D que você tem de um jogo, ele tem várias versões dele. Então, por exemplo, eu tenho esse banco. Eu tenho várias versões em menor qualidade desse banco. Porque se eu tô bem longe do banco, eu vejo uma... Eu vejo uma versão menos detalhada desse banco, por exemplo. E aí, muito jogo de mobile, por exemplo... Mas as vezes... Só o saco de novo. Exato. Muito jogo de mobile, as vezes você vê o objeto trocando de qualidade. As vezes, você nem tá tão longe assim que você vê que aquele objeto não tá bem feito. Isso é LOD. Então se você tem bastante RAM, vamos precisar bem. Você consegue deixar o LOD mais perto. Então, por exemplo, é... Cara, você consegue reparar que tem o LOD das árvores... Assim, você consegue reparar que elas tão extremamente... Ó, dá pra ver aqui elas avisando... É, elas acabaram de trocar o LOD. Elas trocaram o LOD de maior qualidade antes dele chegar muito perto do LOD. Outra coisa que a gente tem que considerar também... Eu sou o Lico Nerd. Esse jogo tá mudando na tela do telefone. Jogou pra televisão, ficou... O que diz pra televisão? Isso, cara, dá muito tempo. Geralmente, quando você aumenta... Você pega e aumenta a imagem do telefone, fica... É, mas... Como jogador... Lindíssimo, né? Como um jogador... Eu tô pensando que o S23 Ultra é um console. Eu posso chamar ele de um console. Dá pra dizer exatamente isso. É um console. Porque eu tô vendo ele botando na televisão... Cara, como um console roda, assim... Não tem diferença. Não. Eu posso... Hoje quando a gente falar, então... Acho que... A reeducação... Porque ele trabalha com o conteúdo... Do meu meio, do meu meio... Do meu meio... Do meu meio... Quando você fala de console... Ao invés de três, agora... Já dá pra falar de quatro. Cara, eu... É que na minha opinião... Console é uma coisa tão limitada... Que você só consegue jogar. É. É verdade. 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 Não, eu acho que... Eu acho que em questão... Porque assim... Ele roda... Ele não só roda o jogo muito bem. Você consegue fazer muito mais coisas. Então... Ele tá... Tipo... Ele é capaz de... Substituir... Para algumas pessoas... O computador. Eu tô completamente arrependido de ter comprado o skin deck, agora. Nesse momento. Completamente arrependido. Ele continua... O patrolinho aqui de baixo. É, pois é. Cara, eu já procurei, eu tô só esperando chegar essa, pra jogar o Fortnite com o Funtran. Cara, eu já fiz uns testes com o teclado e na Albus, né? É verdade, você pode ligar o teclado e na Albus, né? Sensacional. Olha só, quanto tá esse jogo aí? Quanto tá esse jogo aí? A gente tava descontado porque aparentemente nós somos inábeis o suficiente pra não conseguir achar o áudio de um VBX. Vocês estão enganando a gente aqui então. Assim, a gente chegou. Mas a gente tá passeando pelo bar. Tá bom? A gente chegou. Então eu vou perguntar que vocês não parem pra cá, por favor. Eles estão conseguindo mostrar que o... Não, tá muito impressionante, tá muito impressionante. Eu acho que assim... Mas eu ganhei. Ah, tá sim. Mas eu ganhei. 2 a 1, eu ganhei. 2 a 1. O que teve foi 2 a 1. O que teve foi 2 a 1. Olha, eu acho que então a gente conseguiu resolver aqui, a gente foi desde do simples, né? Do uso, até a parte muito técnico assim. O que é legal, eu acho que é importante pra Moustak. Tem de vir falando nisso. Ele é, ele é muito forte. Então a gente tem, acho que é pra assumir que a gente tem aqui, a plataforma definitiva. Quando a gente fala de ganhar no mobile, o S23 Ultra 5G na TV. E vale lembrar que a gente tá falando do S23 Ultra, mas se você... Ah, eu tenho investimento com o S23 ou o S23 Plus. Ele também está com o Snapdragon 8, segunda geração com o Galaxy. Então, ele também tem a tela de 120Hz. Ele também roda 120fps. Ele também vai te entregar a qualidade de jogo no mais alto nível, né? Então, não é só, se você quiser ir no S23 Ultra 5G, eu acho que não é recomendado, que é o melhor smartphone do mundo hoje. Não, não tem nada. Ninguém se compara, mas se o seu investimento for no S23 Ultra, no S23 Plus, você não vai ser preparado. Você não vai ser preparado. Eles são grandes boas. São excelentes. Eu tenho passado muito tempo no celular ultimamente, e eu tenho muita dificuldade, muito boa. É muito bom, né? Nossa, um dia desse eu fui numa exposição, e aí uma pessoa fez questão de aparecer no fundo da minha foto. É muito legal aquele negócio de excluir as pessoas, excluir. Maravilhoso. Eu merecei bastante. Ah, acabou. A foto é bom, então. Essa era a minha profissão oficial. Acabou. Acabou. Será que ele relaciona a gente com o Natal de Família, que tem um ano depois, quando ele estragou a foto, naquele Natal, não vai funcionar. Até para tirar a foto da pasta de vocês. Qual dessas fotos? Pasta segura. Importante, hein? Pasta segura. Uma coisa que Samsung tem. Você guarda ali o seu aplicativo de banco, seu... Não, é... 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 Não, então. Aí tem o Novis, que é o sistema de segurança. É o melhor do mundo, assim. Ele é testado, ele dá todos os sistemas digitais de qualquer... Aí a gente está falando de computador, o Samsung Novis é o melhor que tem. Foi testado, nada mais seguro do Samsung Novis. Mas a pasta segura eu gosto muito, porque ele cria um outro celular dentro do seu... do seu celular. Então, aplicativo de banco, seu banco ali, se por um acaso você perder, ou por um tempo furto, alguma coisa, você fica tranquilo, você vai estar com segurança tranquila. Então, S231 é a história certa. E se você quiser, ainda entra lá. Como é que é a outra? Me lembrei do site do... 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 do seguro. Como é que é o site? Só que eu vou falar aqui, que é bem legal. Samsung Care Plus. Samsung Care Plus. Eu tenho. Eu também. Pois é. Que é o seguinte, se você perder e tal, o Samsung dá uma cobertura ali, pra perda, pra furto, pra escudo, então assim, porque o smartphone Novis é uma conta que você investe um dinheiro. aí não só pro seu smartphone, também tem pro relógio, pro Buds. Pro Buds. E se você comprar o S231 pra hoje, você vai ganhar o seu Buds 2. Você vai entrar no Samsung pra você, botar no Galaxy Cal, e tem teu Pro, né? S2 Pro. Que é muito bom. Aí tá tudo muito por aí, diz um... Galaxy Unpackage, também ganha em Fast Server. Não, mas aí, não fez o carimista desse negócio no mês de fevereiro, já foi, já. Mas aí, quem perdeu, eu ganhei, né? Ah, mas assim, eu ganhei, né? É o que eu falo, é o que eu falo. Fiquem de olho. É verdade. Pra fazer fácil, porque lá na terra. Só comentando uma coisinha, que é o... topo de linha, que vem com o carregador na caixa, sabe? No Brasil? Vem com o carregador na caixa. Ó, querendo o Salsoterra. Diferente, hein? É necessário. Né? É necessário, é necessário. Pelo amor de Deus, né? Carregador na caixa, né? Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, vocês que estão aí fora também. A gente tentou falar aqui um pouco do IC231 para 5G. Tem muito mais coisa pra falar. Procurem, pesquisem, entrem no canal, nos canais, nas redes sociais deles. Tem o conteúdo da sala. Tem aqui, vocês podem testar, tanto aqui quanto fora também tem. a galera da Samsung tá aí ajudando, se vocês quiserem tirar dúvidas, tirem dúvidas. Tem experiências maravilhosas aqui pra vocês testarem o IC231. Tem aqui também. Aqui pra você testar o Night Dog, que é... é mesmo. 10 tem um Night Dog. É que é um Night Dog. É um Night Dog. A noite que a gente tinha. Pode ser um... Pode ser um... Pode fechar. 1700 metalites. Então você tá, você que anda muito na rua, com seu smartphone, usando... Aquele som, as gângulas... Não tem preocupação mais de ter que andar e ir para a sombra para enxergar a sombra, eu esqueci quando é isso, de ter que voltar, porque ele balanceia fantástico, balanceia brilho, balanceia tudo, posso não chegar no forrachão, posso jogar. A praia, você consegue ver a tela na praia. A praia, é impressionante, eu acho muito simples, um carro assim, você bota ali o enzo ali, não fica o solo entrando na calha, funciona bem, então é isso gente, muito obrigado a vocês, eu sou incrível, o carro que se criou, que entra aí, sigam as redes sociais, fala aí em redes sociais para quem pulou uma casa e não tem problema. Também as redes sociais são todas em miseta, pode me seguir que a gente convida para esse tipo de experiência, experiências mais legais, avisa quando o Samsung está alcançando coisas, aí você tem descontinho, coisinhas novas e sempre criando a mão de olho com os melhores smartphones da Samsung. Meu arroba em todas as redes sociais é pedrocaixa, sem o i, se acha, exato, também me sigam ali, adoro fazer esses vídeos mais técnicos, mostrar umas dicas, umas coisas bem ali no fundo do aparelho, então se vocês quiserem ter mais noção, vai ter um vídeo muito legal meu, testando raytracing no Galaxy, se não me engano. Então, de todas as redes sociais, pedrocaixa, do afim, o Jean, eu sou o Jean Zeta, ou Jean Zeta, lembra? Com G I, Z e dois P's, e lá, se vocês tivessem o seu livro, vocês poderiam saber o que fazer no pré-registro, obrigado, Santanque, aí, galera, lá, é esse tipo de coisa que vocês vão saber, é como aproveitar e também, porque tem vários conteúdos, mostrando como aproveitar e principalmente como se divertir muito com o seu S23, tudo, 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 né? E aí, gente, muito obrigado, se você tá aí do lado de fora do stand, entra no stand, curte aí um pouco, dá uma olhada, tem as ativações, tem um lugar aqui pra fazer umas fotos legais, você bota no Insta, fica bonito, testa o litógrafo, testa tudo e testa também os aparelhos, isso é um sumo, obrigado mais uma vez, por me juntar sempre com a galera muito maneira, a minha visita a gente já fez o lançamento, conhecendo os dois carros, muito gente boa, espero vê-los aí também. Sempre. É nóis, gente, obrigado, hein? É!